General, estamos cruzando com uma nave que parece ser pirata. Usem para praticar tiro ao alvo. Abram fogo! Todos os canhões dianteiros abram fogo. Estações de batalha... Oh, Senhor! Vai! Pega aí, R2! Ah, não! Jamais voltaríamos para a nave! Nos rendemos! Nos rendemos! De onde foi que vocês vieram? Devem ser droides piratas. Droides piratas? Vocês estão presos! Droides piratas? Que absurdo! Nós somos droides da república? Assim, somos droides pirata. Foi o que pensamos. Mandem eles para o incinerador junto com o resto da escória pirata. Para o incinerador? Sim. Você será derretido para alimentar a máquina de guerra do General Griffith. Isso é terrível! Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Esta viagem está sendo um pesadelo desde o início. Obrigada pelo resgate, Mestre Plo. O General Grievous fugiu. Entendi. Acabem com os droids remanescentes. Somos a República. Pertencemos à Senadora Amidala. Não atire, não atire. Eu não acredito. Conhece esses droids, Comandante Wolf? Sim, senhor. Estavam conosco na nave da Mestra Galia quando deixamos o planeta Lim. Sim, Comandante Wolf. Como vai o senhor? Nós vivenciamos uma aventura e tanto. Com certeza, Wolf vai adorar saber dos detalhes. Ah, na verdade, senhor... Excelente. É uma longa história e o senhor não vai acreditar. Eu mesmo faço não acredito. Tudo começou quando estávamos à morte de uma nave. E aí Essa noite. É uma hora. É uma aula. Obrigado.